Bom dia! Começamos a preparação do Natal. Desde ontem até à sua véspera, nós vamos viver aquilo que chamamos o tempo do Advento. É o tempo que antecede a vinda de Jesus. São quatro semanas em que, com emoção e com dedicação, os católicos são chamados a refletir sobre diversas temáticas a cada semana que passa. Inspirados, pois, no tema desta primeira semana, falo-vos, nesta manhã, dos momentos de dentro, sobre a palavra vigiar. Na verdade, a palavra vigiar para os crentes é, mais do que tudo, estar preparado para receber Jesus. Mas, pensando nesta palavra, vigiar também significa observar atentamente, ou estar acordado, estar de sentinela, lutar até durante a noite contra o sono, ou propriamente contra a inatividade. O vigilante é aquele que tem os sentidos despertos. E, quando pensamos sobre esta atitude de vigilância, a palavra não quer mais do que nos interrogar acerca da nossa relação com o tempo. É sempre uma relação problemática, porque parece que uns têm tempo a mais, e parece que outros não têm tempo. E a grande pergunta, ou as grandes perguntas que vos coloco nesta manhã, é como é que cada um de vocês, e eu próprio, me relaciono com o tempo que me é dado? Eu aproveito bem o meu tempo? Eu sei gerir o meu tempo? Tenho tempo para as coisas importantes? Ou perco tempo com as coisas que não têm qualquer importância? Quem sabe gire o seu tempo? Quem sabe aproveitar o seu tempo, e aproveitá-lo para fazer o bem, vive, de facto, como um vigilante? Vive como um homem sábio? Uma boa preparação para o Natal. Que aquele que há sabedoria, Jesus, seja a vossa força. Adeus e até breve. Adeus e até breve. Adeus e até breve.